E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Vada Rorte, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, vai ser o dia que eu vou, mano, mostrar meu carro novo, minha Porsche 911 carreira, pros meus amigos, mano. É isso mesmo, rapaziada. Os meus amigos já desconfiam demais. Rapaziada, é o seguinte, esse carro aqui, não é o carro que você vai na loja e paga e compra. Ué, como que é? Como que é, então? Aí você vai lá, vê o carro, você namora ele, faz chaca-chaca no escapamento dele, aí você vai de novo, aí você vende um fígado, aí você vende um carro, aí dá certo venda de um carro, o meu Camaro 2018, aí você vai lá e não tem mais dinheiro, aí você vai lá e vende o Jaguar também, 2019, aí você vai lá, mano, faz mais desconto, aí você fica negociando, né, porque é um carro, mano, de um milhão de reais, tá ligado? E, gente, não deu certo. Tipo assim... Como assim não deu certo? Eu dei dinheiro, eu dei dois carros e eu tive que fazer um financiamento que reprovou ainda no final. Rapaziada, pra mim comprar esse carro aqui demorou no mínimo uns três, quatro dias, tá ligado? Eu consegui pegar ele ontem, mas eu tava vendo ele desde o primeiro dia que a gente chegou em Balneário, não é verdade, Coronado? Sim. E, rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu acho, eu acho que os meus amigos já suspeitam de eu pegar essa Porsche aqui. Por quê, meu parceiro? Meus amigos não é bobo, né? Os moleques não é bobo. Ou seja, eles iam entrando dentro do carro, eles iam olhando. E, mano, vocês podem perceber que os vídeos dos meninos também é lá na Boca Mafra, na loja de carro, tá ligado? Só que o Rei tava vendo outro carro, tava vendo outro carro, o Marcio tava vendo outro carro, os meninos outro carro. E, mano, cada um foi pra um canto, tá ligado? Só que eles não sabem que eu realmente consegui comprar o carro, então eu quero ver muita reação deles. Eu acho que eles já suspeitam que eu quero comprar um carro novo. Mas, mano, eu quero ver a reação deles, aí eu chegar lá na Boca Mafra com esse carro. O Renato tá lá, o Renato tá lá, o Renato tá lá, quer comprar um carro, tá vendo? Tá ligado? Então, mano, eu vou chegar com o carro lá. Mano, eu quero pegar muita reação deles pra eles verem o meu carro novo. E, mano, lembrando, minha família também está aqui em Balneário Camboriú e eu vou mostrar, mano, minha Porsche 911 pra minha família. Coronado do céu, mano, eu quero muito que eles vejam o carro e que dê o certo, tá ligado? Mas, assim, eu acho que na mente deles, eles tiveram o mesmo pensamento que eu, tá ligado? Eles acham que é uma 911, isso eu já tinha certeza que é uma 911, só que não é a mais top, é a mais nova, né? E, mano, é da mais top, igual o Coronado falou, mano, é uma 911, 2020, modelo 2021. Mano, não tem uma entrada. Não tem nada mais atualizado que isso, né? Não tem. E, tipo, se você parar pra analisar, rapaziada, essa traseira da minha 911, ela é a mais top, tá ligado? Mais top de linha, que é desse escapamento quadradão, assim, ó, chega a ser mais bonito. Bem, então é isso. Eu tô aqui no estacionamento, mano, do apartamento que eu fiquei. Ontem eu não gravei o vídeo mostrando meus amigos nem pra minha família, porque vocês estão vendo que choveu, mano. Ela largou tudo e o carro tá até molhado. Que dó da minha Porsche na chuva, a primeira chuva dela. Olha o negócio daí que choveu. Eu fui pegar o carro e começar a chover. E eu queria voltar pros amigos, pra minha família. Eu não consigo aqui, porque eu tava caindo muito aqui em Balneário. Desgrama, de uma chuva, mas hoje, rapaziada, eu vou mostrar pros meus amigos, vou mostrar pra minha família. E, véi, eu quero também, mano, mostrar pros meus amigos. Pros meus amigos lá de Londrina, tá ligado? Tipo, Renan Fiorini, Thiago Reis, o Boquinha, tá ligado? Que eles não tão aqui agora. Mano, de verdade, eu quero ver a reação deles. Eu quero também fazer a reação da minha avó. Porque, mano, eu vou chegar com esse carro. Minha avó, ela vai ter um... Vai chorar. Ela vai ter um... Ela vai ter um treco, mano, juro. Então, rapaziada, olha só a ligada do Porsche, mano. Olha isso aqui, mano. Tipo assim, os moleques de Balneário, eles pelo menos esperavam que você ia comprar algum carro. O Xilandrano nem sabe que você veio comprar carro, cara. Mano, o Xilandrano não sabe, véi. Ninguém sabe, tá boiando. Então, mano, vai ser muito, muito da hora pegar a reação, tá ligado? Mano, é exatamente o que o Coronado falou. O Renato, o Márcio, o Bruno, o Du, tá ligado? O Coronado, ele já sabia que eu vim pra Balneário comprar um carro novo. Mas os meninos de Londrina, os meninos da P4... Nossa, vou parar de enrolar. Ih, mano, vamos seguir nessa. Você tá doido, véi. Não quero passar na Porsche, na Arealba. Olha o tamanho dessa Porsche pegando na minha roda da Porsche. Meu Deus do céu. Não quero. Você tá doido, véi. Rapaziada, é o seguinte. A Porsche, ela é lacrada no seu filme preto, tá ligado? Lacrada. Na frente não é. Pode ver como é que é mais preto, aqui não é preto. Por que você tá falando baixinho, como se tivesse alguém olhando? Então. É que meu pai, ele acabou de me ligar, ele tá na frente do AP, tá ligado? Só que eu vou ter que passar pela frente do AP, sem ele me ver, tá ligado? Ou seja, segura o Coronado. Se meu pai estiver vendo, já era, mano. Vai ser a reação. Meu pai, sem ele, que eles vi, tá ligado? Cadê ele, mano? Eu acho que ele não chegou aí, né? Recorre, recorre. Mano, mas tá nem nesse apartamento aqui, rapaziada. Não tá aqui, não. Ah, tá lá a caminhonete dele. Ah, não deu pra ver. Mano, o que seu, ele passou, véi. Mas nem tava ali, só que eu sabia que a caminhonete. Não, ele não tava ali, a caminhonete tá ali, mas, tipo, eu acho que tá ali no carro, mas nem deu pra ver, porque meu pai nem sabe que eu vou comprar um carro novo e outra. Tipo assim, eu não queria que ele me visse dentro do carro, tá ligado? Ele tava com a caminhonete lá longe. Ai, mano, que tenso. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Eu quero dar o primeiro rolê ainda que é a Porsche, que como eu comprei ela ontem e já escondi ela, mano, pra você ter ideia como esse vídeo vai dar muito certo. Olha, 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 eu não sei nem como que eu falo quando é nada. Eu deixei minha Porsche na chuva pra gravar esse vídeo pra vocês, não acredita? Mano, no apartamento tem cinco, cinco bagas cobertas. O que eu fiz? Falei, mano, eu vou colocar no estacionamento na rua de trás, que ninguém vai ver. Choveu. Choveu. Ah, tô lá no rabo, viado. Que rabo que eu fiquei. Isso pra ninguém ver que meu carro tava lá, tá ligado? Que meu carro não, porque o povo ia perguntar, ó, você vendeu, você vendeu camário, ó, é suspeito. Suspeito, gostinho. E ele tava querendo ver, mano, qual carro novo que eu ia comprar. Esse lugar já tava de ligeiro, porque eu vendi um camaro e você vai comprar um carro. Falei, não sei. Mano, eu quero ver muita reação deles aí. Vamos lá, mano. Partiu. Tomara que eles gostem, porque eu amei, mano. É louco. Porsche 911, carreira. Chama. Bom, rapaziada, já estamos chegando lá. E, velho, uma coisa que eu tava vendo aqui é que agora, meu parceiro, essa é a visão que vocês vão ter no vlog. Mano, olha que visão louca, rapaziada. Você tá maluco. Você tá... Velho, eu não tô nem acreditando, tá ligado? Sério, velho. Olha isso, mano. Você tá louco. Coronado, é forte ou não é? Caralho, velho. Ela, tipo assim, dá pra perceber que ela é muito leve, mano. Ela é levinha, né? Rapaziada, ó. Mano, isso aqui, tipo... Só uma aceleradinha. Tem o normal, tem o modo esporte ali, ó. Tá vendo? Ali pra cima. Se eu colocar no mais um esporte, ó. Esporte plus. Mano, é muito forte. E ainda tem esse botãozinho aqui, rapaziada. Que um dia, em um vídeo especial, eu vou apertar esse botãozinho pra vocês, mano. Eu tenho que te falar. Ele simplesmente, rapaziada, é o botão do nitro, mano. Esse carro tem nitro. Você aperta e o bagulho, mano, o giro sobe lá em cima. E a contagem de giro vai ter lá embaixo. E o carro ganha uma potência, mano. Tipo, é muito... É muito surreal. Eu vou ter que até botar aqui no modo normal. Pro carro andar mais suave. Na hora que você coloca no modo esporte... Ô, no modo esporte. É, esporte. Esporte. Mas é, na hora que você coloca no modo esporte, você deixa a suspensão do carro mais rígida. Pra, tipo... É... O carro não ficar balançando, tá ligado? É, mano, é... É a tecnologia mais nervosa da Porsche tá tendo nesse carro aqui, tá ligado? As configurações... É muito louco. E o Coronado falou que vai botar. Uhul! Né? É. Então, mano, o Coronado tá louco pra botar esse carro. Ele falou pra mim que ele quer botar. Eu quero, cara. Eu nunca perguntei pra botar um carro. Você nunca quis botar tanto um carro na sua vida? É, porque ele vai ficar... A cor que eu tô pensando vai ficar muito bonito. Você não tá entendendo? É, rapaziada. Que é a mesma cara. Mas vai... Não vai fazer surpresa. Mas, mano... Você é louco? Tamo chegando já. Tamo chegando lá na Boca Mafra. Começou a garoar um pouquinho de novo. Mas que se foda. Se foda, rapaziada. Eu vou lá. E, mano, com chuva, sem chuva, tempestade, sem tempestade. Eu não aguento mais esperar. E eu vou levar esse Porsche, mano, pros meus amigos verem. Você é louco? Mano, olha. Mano, olha, velho. Imagina esse carro aqui, Coronado. Só o cano. Rapaziada, imagina. Só o cano. Tá originalzinho, mano. Você tá maluco? Vou gravar um rolezão pra vocês com esse Porsche aqui. Pra vocês verem mais sobre o carro, tá ligado, rapaziada? Mano, já estamos chegando. Assim que eu chegar lá, eu não gosto de vocês. Tá, pega. Bom, rapaziada. Acabei de chegar aqui. E, meu parceiro, eu vou deixar o carro aqui na frente da loja. Porque, ó, tô vendo que o moleque tá tudo aí já. Como que eu trigo? Calma, meu Deus do céu. Toda vez eu esqueço. Rapaziada, eu vou deixar bem aqui, ó. Na cara do Gol. E é isso, rapaziada. Mano, eu quero ver muita reação deles, tá ligado? Se liga só nessa Porsche, rapaziada. Mano, chegamos, moleque. Tá tudo aqui. Nego do céu. Rapaziadinha de quebrinha. Mano, é o seguinte. Cheguei, meu parceiro. E eu trouxe o carro novo pra vocês. Ah, eu sei, Léo. Não, eu sei. Eu vendi o carro pra vocês, viado. Então, ó. Galera, eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês, então. O quê? Vou contar o carro. O quê? O que ele comprou. Então conta. É um 911 carreira na curva. Segredo. Vamos ver agora. Mano do céu. Eu já sei. Ó, ontem, quando eu peguei o carro. Eu ia comprar esse carro. Essa é a verdade. O Renato ia comprar o carro, viado. Isso aqui, velho. Isso é louco. Olha aí, mano. Esse aqui, rapaziada. Chama, rapaziada. Esse aqui é a minha parte nova, irmão. Irmão, e aí, negão? Olha, é bem cego. Vitor, viado. Olha igual o Thiago agora. Nervoso, né? Você é louco, né, moleque? Tem um risco aqui, ó. Não, isso aqui é... PPF. Mano, é 2020. Mano, 2020. Modelo 2021. Nossa, mano. O Prêmio, você tá... Mano, é nervoso, velho. A entrada caramellim. Tem, tchau, do Renato. Tem que ter o turbo, só, Bruna, ali? É, o turbo tem, turbo. Nervosa, filho. Ah, como vem aqui? O Renato fez eu vender dois carros e dar o meu rim e um dinheiro e... Hã? Você arrependeu? Não. Não. Ah, ainda não. Meu Deus. Mano do céu, velho. Ô, ontem, vocês não acreditam? O nosso apartamento não tem cinco vagas? Tem. Mano, o nosso apartamento tem cinco vagas, toda coberta. Hã? Fui embora com ele ontem e deixei... Mano, deixei na rua de trás, velho. Ele tomou chuva, a primeira chuva dele. Mas tá bom, velho. Tá bom, mano. Não. Mano, muito nervoso, né, nego? Mano, esse carro aqui é absurdo, velho. Agora gerou, né? Gerou a vida. Não, seria a vida, com certeza. Mano. Um milhão e meio de reais. E a hora que você quiser vender esse carro aqui, abre a boca, vende. Esse carro que tu faz vender, mano. Todo mundo quer. Sabe por quê? Se você for na loja da Porsche hoje, na concessionária, você não consegue comprar. Tá na fila de espera. Verdade. Só valorizou, infelizmente. Eu percebi, valorizou na minha mão, velho. É pra mim. Ai, meu Deus, mano, um carro rei. Os mais que comprar tem, mano. De um modo turbo, é. Mano, é muito louco. Eu não aperto o seu botãozinho. Já aperto o seu botãozinho do nitro? Ah, mano. Eu vou deixar pro vídeo exclusivo. Ah, o Sport Crono? Tem Sport Crono? Mano, tem. Olha, tem Sport Crono, mano. Esse é meu Sport Crono? Ah, tem. Mano, Sport Crono da hora que você aperta esse botãozinho aqui, ó. Você tem 20 segundos de potência máxima do carro. É tipo um nitro. É tipo um nitro. É mesmo, eu falei pra vocês, rapazes, esse botãozinho aqui. Esse botãozinho é gostoso de apertar, hein? Meu Deus do céu, nego. Porra, tem ainda a suspensão também. Ô, esse carro é cheio de opcional, nego. Mano, cheio. Ó, rapaziada, vamos mostrar pra vocês o opcional esse aqui da suspensão. Deixa a suspensão mais rígida. Eu acho que eu comentei já com vocês. Mano, que louco, velho. Nervoso, né, nego? É opcional de Porsche caro, mano. Isso é doido. Muito. Ô, e a traseira dele? Ô, rei, de verdade, a traseira dele é opcional. A traseira é muito louca, velho. Porque olha isso aqui, mano. Ela é tipo quadrada, tá ligado? A parte de escapamento ali. Olha só. Conta, conta. Na de Londrina, ele mandou esse carro pra mim. Na hora eu mandei pro Vitor. Falei, mano, que traseira diferente. Não é igual das 911 que não é ID pra ir. É única, mas traseira. Essa é Robocop. Essa é Robocop? Eu acho mais bonita que a da minha que eu comprei. Parece que cresce, né? Isso. Aí foi negociando, negociando. Só que como eu queria uma cor mais chamativa, acabei deixando essa pro lado, né, mano? Queria um bagulho... Tem muito carro preto, carro branco. Eu nunca tive um cor diferente, cara. Um Mates Corzão. É, meu. Um bagulho louco. Ó, eu sinceramente, não sei quantos que você pagou, mas eu paguei um milhão. Você pagou? Um, 300 e pouco. Meu coronado, ele vai plotar da cor que eu quiser por apenas 0, 0, 0, 0, 0, 0 e um rocha. Então, ele economizou 300 e poucos mil. Não, mas ambos compramos carros únicos. Com certeza. Mano, eu... Olha isso aqui, mano. Olha aquela cor, velho. Não. Tá rogando o adoto ali, que eu preciso gravar meu vídeo também. São ambos... Cada um é especial. De verdade, mano. Obrigado. Mano, esse ano foi perfeito. Você lembra que você não dormiu direito? Eu não dormia, viado. Ó, não é verdade. O que é, mano? É... Não foi uns três dias pra comprar esse carro aqui? Eu vinha, eu olhava, eu combinava todo assim, Léo, dá o Camaro, dá. Aí eu, não. Ele dá o Camaro, dá. Aí eu, não. Aí... O pai, ele com o coche em casa é um Camaro, você acha que você ia andar no Camaro ainda? Você acha? É. É. Tá louco, viado? Mano, aí eu fui lá e dei o Camaro. Aí eu falei, Renato, eu não tô conseguindo me dar o dinheiro. Aí ele falou, então, dá o Jaguar, dá. Dá o Jaguar, então. Aí eu fui lá e... Você ficou com o apoio assim, assim, você ia andar de Jaguar? É... Viado, vai pra academia. Gostoso, meu parceiro. Tá, pega. Vou pra academia ficar gostoso. Porque eu derrubou... Porque pobre... Viado, não, mano. Agora você tá gostosão, viado. Mano, sabe aquela mina que você tá no sonhada? Agora apenas em 10 segundos da sua vida. Uh! E a sua? Só ele bem, pessoal. Só ele bem. Então, aquele sair já volta à realidade. Carro não entra na balada, Júlio. Hã? Carro não entra na balada? Ah, então eu vou ficar só deitendo. Rapaziada, é isso, mano. Comprei uma Porsche 911 carreira, velho. De verdade. Olha só que carro louco. Mas, bom, rapaziada, é isso, mano. Mostrei meu carro novo pros meus amigos. Eu espero que eles tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei, mano. Pra caramba. Olha, eu juro. Juro, juro, juro que eu dei tudo que eu tinha nessa vida pra comprar esse carro. O cara que fala pra comprar uma Porsche dessa tem que ser milionário é mentira. Porque eu não tenho mais nenhum dinheiro na minha conta. Eu não tenho nada. Já era. Gente, então é isso. Mano, minha Porsche nova eu mostrei pros meus amigos. Vai deixando muito like. Vou mostrar pra minha família ainda hoje, mano. Eles estão aqui em Malneário Camboriú. Eu espero que eles gostem, mano. Gostem pra caramba, tá ligado? Porque... Tem que ser milionário de ser, me tirou. O quê? Eu tô falindo pra você. E eu também. Mano, ó, de verdade, a gente se presenteou nesse final de ano com uma Porsche. E de verdade, vou bater 6 milhões de inscritos, acho que hoje ou amanhã, mano. Ou se saiu o vídeo... Seu presente. Mano, saiu o presente final do ano pra caramba, velho. Olha, um carro novo. 6 milhões de inscritos. E o presente final de Natal, velho. Que não vai ter vontade de tocar tão cedo pra você 2020. Com certeza, mano. Não tem carro mais novo, tá ligado? Você vai olhar o outro carro e falar assim... Putz, mano. Você vai comparar com o seu saco. Mano. Mano, também acha. Tá aí, né, meu parceiro? Tá, tá, tá. Pra mim aí, eu queria um, né? Não é? É. Um machinho, claro? Ô, louco. Tá aí, cara. Demorou. Nego, valeu. Rezinho, valeu. Nego, brigadão, mano. É nóis. Vou lá montar pra minha família agora. Demorou? Vai lá. É nóis. Valeu, mano. Então é isso, rapaz. Vou deixar o vídeo aqui, se você quiser gostar, deixa o like. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.